Hello, amigas, tudo bem? Hoje eu estou aqui na Riachuelo, estou na parte de casa e o nosso tour desse sábado, o nosso passeio vai ser por aqui. Então a gente vai ver um pouquinho de novidades de moda que a gente ama, né? Então vamos ver lookinhos, vamos ver o que está rolando na loja, o que está chegando aí de aposta na Riachuelo. Mas eu quero mostrar para vocês também um pouquinho de Riachuelo Casa, gente. Afinal de contas, eu fico aqui, gente, eu entro na loja e eu fico babando em tudo de casa que tem. Fico imaginando minha casa com esse jeitinho, com esse capricho e tem muita coisa legal. Então vou começar mostrando um pouquinho aqui para vocês, tá? Lembrando que o nosso cupom está ativo no site e aplicativo da Riachuelo, tá? Valendo 10% off e aí o meu cupom é Erika, tá gente? Só isso e aí vale também em Riachuelo Casa, vale em masculino, feminino, infantil, enfim. Só você escolher e aplicar lá o cupom que você ganha desconto. E é isso, ó. Loja maravilhosa, estou aqui no Morumbi Shopping e vamos começar o nosso tour. Já começo aqui, gente, com essa coleção de Halloween da Riachuelo que está incrível, olha isso. E assim, é aquele negócio para você guardar e usar todos os anos na data, né? Os pratinhos aqui, ó, tipo uma casa mal-assombrada, fantasminha, né? Eu achei legal que é um Halloween fofo, né? Não é aquela coisa assim super assustadora, então achei muito legal, ó. Enfeite de porta com bu, né? Super fofinho. Tem também aqui umas faixas decorativas, tipo para botar na porta, ó, de cena de crime R$29,90. Esse aqui, enfeite de porta, está R$69,90. E tem baldinho também, tipo, para colocar doce decorativo, né? Aqui no Brasil não tem muito essa coisa, né? Mas eu usaria esse balde aqui, gente, para colocar pipoca. Com certeza, o tamanho dele é maravilhoso para enfiar duas mãos aqui e ir pegando pipoca. Muito bom. R$29,90. E aí tem o verde e tem o roxinho. Os pratos, deixa eu mostrar aqui o preço para vocês, ó, R$39,90. Acredito que seja tudo mais ou menos nessa faixa de preço. E esse grandão aqui, R$59,90. Coleção super fofa. E eu aqui, gente, com muito cuidado para não quebrar. Olha o globinho, globo de neve, né? Mas no caso é um globo de porcurina aqui, ó. Sabe uns morceguinhos, gente? Ó, que fofo. Gente, muito lindo. Adorei. Precinho, quero saber preço. Ó, ele está R$139,90, gente. Super fofo. Eu estou aqui babando nessa coleção aqui com esse tom marrom bem clarinho, sabe? Acho que dependendo aí do ângulo, ele até enxerga uma cor assim meio pêssego. Uma cor super diferente, gente. Achei essa mesa posta lindíssima. E aí tem pratinho fundo, prato raso, né? Esse daqui grandão para fazer esse apoio. Eu confesso que na minha casa eu não tenho muito costume de fazer essa mesa pronta maravilhosa. Mas eu acho muito lindo, sabe? Então, olha, que admiro. Quem sabe um dia eu não faço assim na minha casa, né, gente? Está bem linda. Tem uma coleção aqui também super fofa, ó, de florzinha. Bem romântica, ó. Pratinho de folhas, o grandão. E aí tem o prato de sobremesa também, ó. Assim, pequenininho. Super fofo, com florzinha, né? E o conjunto, gente, de bule, né? E xícara. Que coisa mais fofa. A xícara está lindinha. E ela é aquela xícara que não tem alça, né? Bem fofinha. Diferente. Sabe para onde que a gente está caminhando agora? Exatamente para a parte de moda, ó. Para vocês entenderem a divisão da loja. Aqui, Riachuelo Casa. Aqui, moda feminina, masculina, infantil. Então, é uma loja, assim, que ela se integra, né? Então, tem todos esses setores. Aí, aqui, ó. Vou começar mostrando um pouquinho desses tons pastel aqui. Que essa coleção está lindíssima. Vamos chegar aqui, gente, ó. No manequim. Já gostei. Esse vestido aqui eu já provei. Ele fica super lindo no corpo, gente. Acho que ele tem também outra cor. Não lembro. Acho que é um rosa. Mas eu já mostrei ele para vocês no provador. E esse conjunto aqui em tule. Esse eu ainda não provei, gente. Olha só. Que lindo. E aí, ele é um conjunto de saia e blusa, tá? Então, a sainha aqui com elástico. Gostei muito dessa estampa aqui, né? Tá, tipo, meio pintura aquarela, sabe? Achei bem linda. E aqui atrás, tem uma coisa que eu preciso mostrar para vocês. Vocês viram o meu último vídeo de comprinhas da Riachuelo? Saiu essa semana aqui no canal. Eu comprei essa blusa aqui, ó. Essa camisa verdinha, clarinha. E aí, ela tem essas outras cores aqui, que é o azul, o lilás e a off-white também, ó. Então, dá para você juntar e fazer a coleção completa, ó. Até mudei aqui o ângulo da câmera para vocês conseguirem ver melhor. Gente, já quero uma de cada. Então, assim, já tenho a verde. Minha próxima vai ser a lilás. Depois, a azul e aí a off-white. Eu posso deixar bem por último, assim, porque eu já tenho off-white. Essa blusa aqui também está lindinha, ó. Em tricor. E ela tem essa marcação aqui, ó. Como se fosse a marcação do busto. Está bem diferente, né? Ela está R$119,90. A camisa, gente, ela é R$159,90, tá? Em todas as cores. Aqui para trás tem uma calça alfaiataria, gente, lindíssima. Olha isso. Gente, esse tom de azul está muito lindo. Sério, eu estou apaixonada nessa coleção aqui. E a calça está R$239,90. Esse macacão aqui ainda não experimentei. Eu não experimentei nada ainda dessa coleção, para falar a verdade para vocês, ó. Mas é um macacão lilás, super bonito. Aparentemente, ele tem a perna, assim, bem soltinha. Tem esse bolso aqui, que é aquele bolsão mais retangular. Eu acho que dá uma informação de estilo super bacana para o look. E ele está R$279,90. A gente tem os recortes aqui laterais. E está a coisa mais linda. A cor, eu já gostei, assim, de cara. Tem que ver no corpo, né? Como que ele fica. De repente, no próximo provador, eu vou experimentar os itens dessa coleção aqui. Camisa, ó. Basiquinha. Listradinha, gente. Mas é aquela listrinha bem fininha, tá vendo? Bem discreta. Ela está R$159,90. Amo essa composição aqui, ó. Da camisa listrada azul com jeans azul, gente. Para mim, assim, fechou o look. Não precisa de muita coisa. Já está super estiloso. Esse aqui, vocês vão gostar muito de ver. É um conjunto. Então, a gente tem aqui o blazer cropped, né? Um coletinho com esse corte, assim, parecido com o blazer. E ele é conjunto com a calça, gente. No mesmo tom. Olha só. Pensa só. Aqui, ó. Vou até pegar. Olha esse conjunto aqui. Como que fica lindo, gente. Preciso muito fazer um provador para vocês só com essa coleção aqui. Porque ela realmente está muito linda. Está chamando muita atenção. E eu amei aqui, ó. O detalhe dos botões, ó. É uma coisa que eu sempre mostro para vocês nos meus vídeos. E eu sempre presto muita atenção nos acabamentos, gente. Eu acho que faz toda a diferença. Acho que enriquece muito a peça. Esse botão aqui lilás está perfeito, né? O blazer está R$239,90. E a calça R$199,90, ó. E ela também tem esse botão lilás aqui super lindo. Vamos andando aqui pela loja comigo, gente? Que a gente vai vendo e, né? Vamos ver o que a gente vai achar por aqui, ó. Conjuntinho de colete com calça. Todo preto, ó. Bem bonito, ó. Com esse detalhe aqui da flor na lateral. E é uma flor que ela é fixa, tá? Poderia ser um broxinho aqui, né? Acho que seria uma ideia interessante. Até já vi na Renner assim. Mas essa daqui é fixa. Fica super bonito. Mas acho que seria interessante ter a opção de você tirar, né? E a calça, ó. É uma calça também alfaiataria. Com uma modelagem, assim, bem clássica. Pelo que eu vejo, assim, no manequim. Bolsinha maravilhosa, ó, gente. Ela tá R$199,90. E brilha demais essa bolsa, viu, gente? Nossa. Perfeita. E a calça, vamos ver. R$159,90. O colete tá até aqui, ó. Ele tá R$159,90. Vamos tirar aqui. Tirar a teima. Realmente é costurado, ó. Não é de broche nem nada, não, tá? Aqui, ó. Tem essa parte aqui que é mais... Acho que mais, assim... Mais formal. De uma forma mais elegante, sabe? E tem essa parede aqui, ó. Toda nesses tons aqui de verde. Esse verde militar, gente. Que eu amo. Sou apaixonada. Uma das tendências aí pra o verão, né? De 2024. Vocês podem ver aí em várias lojas, tá? Nossa, chegando muita coisa nessa cor. Aqui a gente tem um macacão. Por R$199,90. Engraçado, né? Às vezes no capítulo a gente não consegue ter muita ideia de como fica a peça. Mas, mesmo não tendo ideia, eu sinto aqui que ele tem um... Ele tem alguma coisa aqui que me agradou muito. Ele tem potencial, sabe? Ó, bolsinho, cargo. O tecido é gostoso, sabe? Super fluido. Então, já curti, gente. Estampa animal print de cobra, gente. Vocês gostam? Eu sou mais da estampa tradicional. De oncinha ou zebra. Cobra não é... Não tá muito dentro dos meus favoritos, não. Mas eu acho o contraste muito legal, sabe? E aqui a gente tem uma blusa. Ó, blusinha por R$89,90. E o shortinho, ó. Peça zen de escolhinho, tá, gente? Até achei o shortinho bem bonito. Ó, ele tem um bolsinho cargo aqui. Gostei. Modelo bem bacana. E ele tá R$139,90. Blusinha preta, basiquinha. Aqui, gente, esse conjunto. Amei. Olha isso. É um top sem alça, né? R$59,90. Ele tem lastex aqui nas costas. E a calça. Gosto muito dessa modelagem assim. Que é mais fluida, sabe? Ai, meu Deus. Gente, já tô aqui desejando. Esse conjunto tá muito perfeito. Ó, a calça por R$139,90. Preço bom também. E o top por R$59,90. Achei o preço ótimo. Amiga, eu vou comprar esse conjunto. Nossa, a cor tá linda demais. Tá todo maravilhoso. E aparentemente veste bem. Mas eu vou tirar essa prova pra vocês. Porque eu vou comprar. Se tiver no site, eu vou comprar isso aqui. Frente de loja, gente. Frente de loja tem tudo aquilo que chegou agora. Que, né? Super novidade na loja. Gostei dessa frente de loja aqui, viu, gente? Esses manequins estão super bonitos. Gosto muito dessa estampa aqui. Que ela é invertida. Amei essa camisa. Aqui a gente vê um short saia, tá? Em viscose. Camisa também em viscose. Lindo. Esse conjunto aqui, ó. Também tá incrível, gente. Gostei bastante dele, ó. Com uma calça mais fluida. Bolsinho cargo. Uma tomara que caia. Esse conjunto aqui também tá incrível. Verde alfaiataria, gente. Olha isso. Olha a beleza. Olha o corte desse conjunto. Adorei. E esse daqui, ó. Já rodei a loja toda. Não achei, gente. Eu acho que ele já esgotou. E tá aqui, assim. Tipo o último, sabe? Olha o botão dele também, ó. Bem parecido com aquele lilás lá. Daquela coleção de tons pastel. E aqui é um short saia também. Estou aqui, né? Acabando com o manequim. Daqui a pouco o pessoal da loja vem atrás de mim. Aqui ao lado, temos macacão, ó. Macacão verde. No estilo mais basiquinho. O tom de verde super bonito. Chega mais perto aqui pra vocês verem com mais detalhe, ó. O tecido forradinho. Na verdade, não é forrado não, ó, gente. Ele tem aqui só a dobrinha mesmo do acabamento, ó. E o preço dele? R$199,90. Gosto muito dessa estampa aqui também, ó. Até já experimentei uma... Acho que foi uma calça e uma camisa nessa estampa. Muito linda, né? E agora veio o vestido, ó. R$159,90. E tem também o vestido em tule. Vamos ver aqui. Deixa eu entender aqui. Ele vem alguma coisa por dentro? Ah, ele vem, ó, gente. Ele vem com uma segunda pele aqui, ó. Azul marinho. Então, ok. Gostaria de experimentar esse vestido aqui, hein? Em tule. Achei bem a cara do verão. Levinho, gente. R$159,90. Blusinha. Essa verde eu já provei. Vocês lembram dela, gente? Cameladinha básica, assim. Você não dá nada por ela no cabide, ó. Olha no cabide. Você fala assim, ah, não. Não vou nem pegar pra experimentar. Só que quando você bota no corpo, menina, ela fica linda. Você tem que ver. Ó, vou botar o link desse provador aqui. R$79,90. Eu acho que no dia eu experimentei com uma calçadinha e, gente, ficou lindíssima. Vocês gostam de color block, gente? Ó, o clássico vermelho com rosa que não sai de moda, né? Chega o verão, a gente começa a rever, né? Porque chega o inverno, é natural sumir essas cores, assim, mais vibrantes. Mas chega o verão, é sempre uma ótima pedida. Esse vestido tá super bonito, ó. Ele é bem soltinho, ó. Com esse... A saia dele é mais evazê, né? Então tem mais fluidez. Com amarração, mas aí, ó, você pode usar... Deixa eu ver aqui se sai, ó. A faixa sai, gente. Você pode usar amarrado ou não. Então, se você gosta dele soltinho, dá pra usar soltinho, ó. De alcinha fininha. A gente passou ali do pastel, né? E agora a gente tem um pouquinho de verde e azul. Também tá bem presente nessa coleção de verão da Riachuelo, tá? Antes eu quero mostrar esse vestido aqui, gente, pra vocês. Esse look completo, na verdade. Achei ele muito verão carioca. As cariocas que estão assistindo esse vídeo, me digam. Não tá, gente? Vestido super levinho, gente. Rasteirinha. Bolsinha, ó. R$ 139,90. Ele é em descolinho. E eu achei a estampa também super bonita, ó. Vamos ver como é atrás? Ó, de alcinha. Normal. Acho que ele deve ter algum fechamento com zíper, alguma coisa, gente. Vamos ver? Não tô enxergando isso aqui. Ah, tem atrás, ó. Fechamento com zíper, ó. Mais fácil aqui, ó. Tá vendo? Zíper invisível. R$ 139,90. Achei o preço legal. Agora vamos ver um pouquinho dessa parede maravilhosa. O que mais me chamou a atenção aqui, gente? Esse vestido. Olha só. Que coisa mais linda. Nesse lima perfeito com esses detalhes aqui em lese por R$ 299,90. Aqui na cintura ele é elástico. Então acredito que ele deve ficar mais acinturadinho aí. Solta a saia, ó. Saia tem bastante tecido. Achei a cor dele muito, muito, muito bonita. Outro que eu amei também em lese, gente. Olha isso aqui. Olha que lindo. Perfeito. Perfeito. Esse azul aqui, ó. Maravilhoso. Também no comprimento midi. Esse aqui tem mais lese, né? Na verdade, o tecido dele todo é lese. Aquele outro ali, ele só tinha os acabamentos, né? E o preço dele R$ 299,90. E falando em lese aqui, gente. Olha isso aqui. É uma jaquetinha, ó. Em lese, nesse tom de rosa lindíssimo. Eu achei super fofo. Fofa, né? Ela tem uma modelagem bomber, ó. Com a manguinha mais soltinha. Não fica nada justinha, na verdade, né? Bem linda. Adorei. E é toda forrada, ó. Então não tem risco de você estar usando lese. E aí ficar, sei lá, alguma parte em transparência. Ela é forrada até aqui na manga, ó. Forro completo. Vamos ver o preço agora, né? Imagino que não deva ser muito barata. R$ 279,90, né? Toda forrada, assim, bem acabada. O lese já é um tecido, assim, mais caro, né? E a cor tá lindíssima, gente. Gostei muito. Aqui também tem mais lese, ó. Lese no preto. Esse conjunto até, acho que eu já provei ele, gente. É uma camisa, ó. Essa daqui já não é nada forrada, tá vendo? Então vai rolar essa transparência aqui. O preço dela, R$ 199,90. E tem a calça, ó. A calça por R$ 139,90. Eu nunca provei, gente. Esse conjunto aqui, ele já tá há um tempinho, assim. Desde o início da coleção que eu vejo ele na loja. Mas ainda não provei. Aqui, ó. Tem uma parede super bonita, gente. Aí voltada pro preto e branco, né? Gostei muito desse lookinho aqui, ó. Begezinho com a blusa preta e branca. Esse daqui, até gostei também. Esse aqui do cantinho. Mas eu gostei mais desse daqui. Achei o modelo da blusa mais bonito, ó. Ó que lindo. Tem manguinha, ó. Tem viscose. E aí aqui eu acho legal que você pode, ó, ó, ó. Puxar isso aqui e deixar mais top. Ou deixar ela mais compridinha, né? Ela já é cropped, então você não vai conseguir transformar numa blusa de comprimento normal. Mas dá pra você fazer esse joguinho. Deixar mais curtinha ou menos curtinha. Achei bem bonita. Vamos ver o preço? Ó, R$ 139,90. A calça... Deixa eu ver. A calça R$ 179,90. E vamos ver agora esse aqui do canto. Ó, R$ 49,90. Só que essa daqui, ela já é tipo mais uma malinha, sabe? Ela é mais simples, assim. E R$ 49,90. E a calça R$ 159,90. Vocês sabiam que na Riachuelo tem Converse All Star, gente? E tem, assim, todos os modelos. Inclusive infantil, tá? Aqui tem dias que eu venho na loja, gente. Tem tanta opção, assim, de várias cores, né? Cores diferentes. Hoje não tem muita variedade. Mas tem alguns, assim, interessantes também, ó. Tipo esse daqui. Ele é branquinho, normal. Só que aqui ele tem esse detalhe aqui, ó. Com brilhinho. Bem bonito, ó. Eu gosto de ver o preço, né? Porque falam assim, ah, o Star na minha época era barato. Hoje em dia aqui, ó, R$ 299. Preço de um tênis, assim, mais de academia e tal, né? Esse tom aqui também tá super bonito, ó. Diferente. Preto e branco. Tradicional. E aí tem esse com o saltinho, né? Mais flat form. E o verdinho. Eu gostei muito desse verde aqui. Achei esse tom bem bonito, sabe? Diferente de cano alto por dentro. Ele é todo vinho. E ele está sem preço, gente. Ai, que tragédia. Não vamos conseguir ver o preço hoje. Ó, vamos nos basear por esse daqui, ó. Esse daqui tá R$ 329,00 de cano alto também. Só que o tom é diferente. Mas pode ser que ele tenha um preço aí parecido com esse daqui. Aqui, ó. Mais de cano alto, né? As cores, assim, mais... Mais tradicionais, né? E esse daqui eu gosto muito, assim. Esse tomzinho, o beijozinho, sabe? Que eu acho que não fica tão a cara daquele all-star de sempre básico. E dá uma diferenciada, né? Gosto, assim, de coisinhas mais diferentes. Vim procurar o lugar que tinha menos som pra dar um tchauzinho pra vocês. Pra me despedir desse tour de hoje aqui na Riachuelo. Gente, foi um prazer estar com vocês. E o único lugar que eu encontrei mais tranquilo foi aqui. A parte infantil. Aí eu já aproveito e dou uma olhada nas coisas pro Lucas. Se vocês quiserem um dia dar essa voltinha comigo por aqui, aí você me fala, né? Que eu mostro um pouquinho de infantil. Tem muita coisa legal, gente. Olha isso. Já fico babando aqui. Tem muita coisa legal mesmo. Então, triste agora, mas vamos despedir de vocês. Espero que vocês tenham gostado de passar esse momento aqui comigo na Riachuelo. Gente, foi um prazer mostrar um pouquinho da loja pra vocês. E passear com vocês, né? Que é o que eu sempre falo. Eu me sinto realmente aqui passeando e comentando com uma amiga sobre o que eu tô vendo na loja. Se é legal, se não é. Enfim, eu acho que é um momento bem relax, né? E a gente se vê no próximo, então. Sábado que vem tem mais. Todo sábado é dia de tour aqui no canal. Se tiver alguma loja que vocês queiram um tour. Deixa aqui nos comentários. Qual a loja que vocês querem, tá bom? E pra finalizar o nosso vídeo hoje, eu vou pedir pra vocês deixarem um emoji de... Começamos na parte de casa. Deixa um emoji de casinha. Que aí eu vou saber que você assistiu até aqui. Até o final, tá bom? Fiquem com Deus. Que vocês tenham um final de semana incrível, tá? Se você for fazer a sua comprinha na Riachuelo, dá aquela moral. Usa o meu cupom. É isso, amiga. Fico por aqui. Um beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.